Olá pessoal, tenho duas facas para apresentar para vocês hoje, uma boa de uma faca de caça, né, estilo americano, com 7 milímetros de espessura, cabo em IP, série de IP, três pinos de metal, um acabamento muito bonito, é uma faca perfeita, né, não só para caça, como serve uma faca que serve para sobrevivência, para mato, para buscrepe, uma faca completa, uma faca especial mesmo, tem dois pega, né, cabo, cabo de IP polido, muito bonito, e daí tem essa outra aqui, que é uma faca campeira, né, uma faca meio parecida com as facas gaúchas, mas é uma faca de campo, ela serve para um monte de coisa também, é uma faca forte, ela tem 4 milímetros, tem 24 centímetros, né, mais de 10 polegadas, e o cabo dela de ébano, uma madeira importada, né, ela tem um pino de mosaico, ela tem 3, 5, 7 pinos de latão, tem o separador aqui, inclusive é uma faca brasileira, uma faca que até as cores da bandeira está aqui nela, ela tem um protetor aqui, um em aço inox, né, um acabamento, e um pingador, um cortejador, para no caso de sangria, não ir no sangue na mão. É uma faca que está muito cortante, uma picanheira, boa para se fazer churrasco também, né, muito bonita essa faca, essa faca na verdade eu ia pôr para vender, mas numa brincadeira ela foi leloada entre a família, então ela já foi vendida, mas está aí para dar água na boca aos colecionadores, e eu posso fazer outra igual se quiser, não é uma faca muito barata, é uma faca que mais ou menos, ela foi leloada entre família, ela ficou por 700 reais, né, foi uma boa venda, que a gente permitiu que fosse, para não sair o pessoal, eu fui num churrasco apresentar ela, ela não estava ainda acabada, mas o pessoal se interessaram, e para não sair da família fizeram uma brincadeira lá, e fizeram um leilão entre família lá, e ela foi, saiu por 700 reais, o lance maior. Então está aí, na verdade o preço dela ainda não foi calculado, mas eu acho que vai ser menos do que isso, né, mas ela vem com uma bainha muito bonita, que ainda não está pronta, e vem dentro de uma caixinha também, ela vem um estojozinho, sabe, porque é uma faca muito bonita, só o cabo dela, é um cabo importado, importado, é um cabo bastante caro, né, quem conhece sabe que o ébano é caro, né, então o valor do cabo dela é quase o valor de uma faquinha.